Máfia, tudo bom? Luciano aqui, tô de volta com a nossa série do Miranha. Seguinte, vamos ver o nosso e-mail, né, que o... Esqueceu o nome dele, cara? Eu sempre esqueço o nome dele. Otto? Um doutor fez descobertas durante toda a carreira, mas sempre foi ofuscado. Geralmente pela Oscorp. Dessa vez vai ser diferente. É, talvez. Enfim, vamos verificar o nosso e-mail, mas... Não, pera, tem outra coisa pra olhar aqui, gente. Eu gosto de olhar o cenário. Parece que faz tanto tempo. Eu fui estagiário do doutor na faculdade. Ele me fez ver que eu podia ajudar o mundo tanto num laboratório quanto de Collan. Talvez mais. Que da hora. E agora o doutor sabe que, né, o Peter é o Homem-Aranha, né? Então vamos ver o e-mail que ele mandou pra gente. Peter, a revelação do seu segundo emprego como alfaiate do traje do Spider-Man... Alfaiate? É assim que se chama? Ah, ele não acha que ele é o Homem-Aranha. Não importa o quanto trabalhe duro, você encontra tempo para ajudar os outros. Espero que não se importe, mas eu notei que o traje estava um pouco danificado e tomei a liberdade de rascunhar algumas melhorias. Anexas vão algumas ideias de como você pode melhorar o traje para ajudar a proteger o Spider-Man, que faz tanto pela cidade. Estou ansioso pelo trabalho incrível que vamos fazer para mudar o mundo juntos. Seu parceiro, Otto. Ah, mano, nossa, que zoado, velho. Eu achei que o Otto, ele era... Ah, então você é o Homem-Aranha. Não, ele não acredita nessa capacidade dele de ser o Homem-Aranha. Só de ser o alfaiate do Homem-Aranha. Beleza. Aranha branca, né? Aranha branca? Nossa, um traje branco do Homem-Aranha? Nossa, ia ser muito da hora agora que eu parei para pensar. Tem algum Homem-Aranha de traje branco? Eu não sei, eu nunca... Como eu falei para vocês, eu não sou fã. Eu gosto muito do herói e tal, né? Eu gosto muito do Homem-Aranha, mas eu não sou um fã também que sabe tudo, sabe? Eu sei muito mais sobre Batman, porque daí eu sou fã da parada, mas... Homem-Aranha eu não sei. Será que tem um traje branco? Nossa, ia ser incrível. Agora você pode usar suas fichas para criar o traje avançado. Conclua missões secundárias e atividades urbanas para ganhar fichas. Ok, segure para confeccionar o traje avançado. Ah, eu sou obrigado a confeccionar ele? O que eu ganho com esse traje avançado? Agora parece uma aranha, a logo atrás, será? Novo traje, poder do traje desbloqueados. Fazer um novo traje equipa automaticamente o novo poder do traje. Pressione para continuar. Use o menu de poderes do traje para retornar a qualquer poder anterior já desbloqueado. O poder que está ali é o biomembrana híbrida que gera foco rapidamente por um curto período. Ok, é o foco de batalha. Trajes também podem ser aprimorados com modificações. Desbloqueie e equipe modificações aqui. Conclua missões secundárias e atividades para desbloquear trajes, poderes de traje e modificações. Tá. Use fichas para criar modificações. Modificações aumentam sua utilidade e forçam seu ataque e defesa. Você pode equipar três modificações por vez para acumular efeitos bônus. Isso deve servir. Eu tenho outros trajes da pré-venda. Deixa eu ver eles. Jogo. Please. Ou não. Ou eu vou ser obrigado a usar esse traje. Tá, cada traje então... Eu posso ter cada traje com um poder diferente então. Aparentemente eu não posso mudar agora. Nossa, velho. Esse pisante aí, mano. Ô, louco. Era o Miles Morales ali? Agora parece uma aranha, não parece mais uma barata. Aí sim. Tá, depois eu ponho o traje no próximo episódio, tá? Por enquanto vamos... Com esse traje novo aqui. Acabei de achar uma torre ali, querido. Ó, até fácil de ver. Uh! Uau! Spider-Man, acho que descobri como os homens do Fisk mantiveram tudo funcionando. Canteiros de obras. Canteiros de obras. Não, é um dos negócios legítimos dele. Tem vários investidores. Não podemos fazer nada sem provas. Isso aqui. Agora vocês conseguem, né? Por isso quero que você fique de olho nesses lugares. Me avise se vira algo suspeito. Tá bom? Você é o Spider-Man xereta da vizinhança. Aquele é o One World Trade Center? Nossa, que da hora, velho. Olha lá, o Empire State. Eu não tinha parado pra dar uma olhada na cidade ainda, velho. Nossa, que louco. Eu nunca fui pra Nova York, mas... Adoraria. A pressão L3 parece se empolera... Ah... Legal, legal. Tá, é... O que a gente tem aqui por perto pra fazer? Tem um mapa também, né? Que eu sempre esqueço. Nossa, a gente liberou uma parte aqui. Daí, tipo... Aqui não tem nada e daí tem uma parte aqui. Nada a ver, né, velho. E a missão tá pra lá. Tem umas mochilas aqui. Vamos pegar essas mochilas que estão em verde no mapa. Parece até Zelda, velho. Meus fiéis ouvintes. Ai, meu Deus. Eles se chamam de Escovinhas, mas não entendem muito o que. Devem lembrar de quando alertei sobre o sistema de monitoramento de crimes borwelliano instalado na cidade. Bom, não está funcionando. Ali. Sabem por quê? Porque alguém caiu na real e percebeu que é uma violação dos direitos civis? Não. Porque aqueles burocratas incompetentes fizeram uma rede mais instável que bêbado tentando andar em linha reta. Então o dinheiro dos impostos foi pro lixo e não podemos fazer nada. É o mais perto que se chega de um final feliz. Não é o meu Deus. Ô, louco. Olha a velocidade. Olha a velocidade de movimentação, velho. Tá, eu vou pegar aquela mochila ali e daí eu vou pro objetivo. Nas obras dos piscis. Todas as unidades se virem presos em seus carros após colidão severa. Solicitando reforços em Koreatown. Onde, 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 onde? Eu quero ser o herói também. Pô, mãe, onde é que tá? Onde é que tá essa porra? É pra tá aqui a mochila, não? Acho que nunca falei o Rui em Vais Altas, não sei o que. Koreatown. Onde é que é Koreatown? Eu queria poder ajudar o pessoal também, velho. Mas eu ainda não tô adaptado a essa interface aqui. Eu tenho que ir. Eu tenho que desbloquear mais coisas no mapa, na real. Ó, tem uma torre lá. Vamos desbloquear ela? Pera, pera. Tá embaixo? Tá aqui? Não, eu não tô ouvindo nenhum bip. Tá, vamos lá. Vamos naquela torre lá. Ô, louco, velho. Olha a velocidade dele. Mano, eu acho que eu já vi essa parte da cidade nos vídeos do Casey Neistat. Que bizarro. Tá bem parecido. Ah, tá. Eu posso desbloquear daqui mesmo. Eu não gosto desse esquema de torre. Mas é tão divertido a locomoção nesse jogo que eu não tô me importando. De ir até as torres, tá ligado? Eu realmente não tô me importando. Olha, a gente liberou aqui. É aqui? Tráfico, crime. Joga em três... Ah, tá rolando um crime lá. E tava aqui, ó. Tem como eu marcar a parada? Calma aí. Deixa eu ver se tem botão. Ponto personalizado. Como é que fica o ponto no mapa? Pô, tá rolando um crime ali, hein? A gente é uma aranha, porra. Vamos lá. Ô, louco. Ah. Ah, mas a gente vai... Errei. Ô, louco. Errei. Tá ferido, nada. Só minha aranha, porra. Opa, pera aí. Eu tô metendo um... Aqui, exibição, exibição. Poder do traje. Ah, eu ganho mais foco. Ah, não. Vai tomar uma finalização, guerreiro. Isso aí. Quem que vai vir? Ai. Ai. Perdei o botão errado. Foi. Acabou os bandidos. Jogue três objetos nos inimigos. Ah, não joguei, velho. Eu esqueci de ver. Ok, a polícia resolve o resto. Isso aí. Vamos nessa mochila ali e daí eu vou pro objetivo, gente. Eu não quero ficar fazendo muita secundária. Eu quero deixar as secundárias pras lives, entendeu? Mas é bom fazer também pra eu poder ter ponto pros trajes e pros poderes. Inclusive, falando em poderes, eu devo ter a habilidade pra usar. Ó, eu tenho o traje. Toma aí. Olha só. Eu tenho os trajes aqui, ó. Da pré-venda, ó. Esse aqui é o clássico que tá danificado. Tem o traje no ar. Que louco! Inacensível. Eu preciso de ficha pra fazer ele. Tem o do homecoming. Esse é o do homecoming, né? O traje... O traje... Não, esse, ó. O aranha de ferro. Nossa, eu botei. Esse traje também libera braços de ferro. Esse aqui é da pré-venda, tá? Esse aqui, ó. Relâmpago, braços de ferro. Esse traje também libera solto-som. Ah, que da hora, velho. Nossa, eu nem sei qual usar. Eu não sei qual usar. Vamos usar o do... Dos vingadores. Beleza. Que louco, velho. É, aqui tem os poderes. Eu posso selecionar um foco e tal. Vou deixar esse do foco aí. Que eu acho interessante. Que eu ganho mais XP mais rápido ali, né? Eu acho que é isso, né? Foco de batalha. Gera foco rapidamente. É bom, é bom, né? Eu gostei. E tem essas modificações aqui que eu posso fazer. Custam fichas do crime, né? Ataques com... Ó, tecnologia de batalha. Ataques com dispositivos geram focos. Reduz o dano corpo a corpo. Enchimento de gel. Interessante. Esse do corpo a corpo. Né? E eu tenho scanner de longo alcance. Eu vou botar scanner de longo alcance. Ah, tá inacessível. Ah, eu preciso de fichas de monumento. O que é ficha de monumento? Esse aqui eu não preciso. Esse do scanner eu preciso. O jogo nem me ensinou o que é ficha de monumento ainda, velho. E a habilidade, eu também tenho dois pontos de habilidade pra desbloquear. Ataque aéreo causa mais dano e gera mais foco. Segure e pressione em direção. Não. Pressione ao entrar em contato com o ponto para aumentar muito a distância do local de propulsão. Interessante. Esse aqui eu quero. Qualquer coisa que me deixe mais rápido eu acho interessante agora no começo. Esse ataque aéreo eu não faço muito. Desacelera o tempo. Isso vai ser bom depois. Tá, isso vai ser uma defesa aprimorada. Acho que eu vou usar muito esse empolerado. Esse é interessante na real. Ok, ok. Gente, vamos logo, vamos logo. Eu vou pegar essa mochila ali, como eu falei. E daí eu vou... Olha só, agora a gente tá com a linha de ferro. O bom é que eu não preciso ir num lugar trocar. Eu achei que eu tinha sempre que voltar no esconderijo pra botar outro traje. Mas não, eu posso trocar. On the fly. E olha que da hora, velho, essa roupa. Invasão reportada. Incidente nos arredores da Union Square. Alguém não escuta? Nice. Selfie. Que da hora a selfie dele, velho. Muito massa. Tá, tem um incidente aqui. Ai, mano. Eu fico mal assim de não fazer esse incidente. Porque é as pessoas que a gente tem que ajudar, né? A gente é o Homem-Aranha, porra. Foda-se, a gente é o Homem-Aranha. Eu vou ajudar. Desculpa, gente. Eu sei que vocês querem ver a história. Eu também quero, mas eu não quero deixar as pessoas correndo risco. A não ser que eu não ache a porra do lugar, né? Daí tudo bem. Será que tá em cima? Só um palpite. Aqueles caras invadindo não moram ali. Oi, pessoal. Onde é que tá os bandidos? Alguém pode me falar? Ah, tá lá em cima. Isso, é o Spider-Man. Ele mesmo. Oi. Olha o meu poder novo. Gostou? Eu tenho que combar mais um ar, velho. Me dá aqui. Me dá aqui. Sai fora, mano. Opa, pera aí. Agora a gente vai pegar aqui. Esse cara aqui tá me enchendo o saco com o escadar, mano. Tomou um chutão. Agora a gente vai pra um ataque aéreo. Louco. Da hora. Ai. Ai, ai. Eu tava me culando. Me culando. Eu virei o cebolinha, velho. Toma um saco de cimento aí na cara. Seu otário. Óbvio que eu tô acabando com todo mundo, cara. O senhor Stark me deu esse traje. Que coisa mais linda. Se você não é bom de invasão, melhor não invadir nada. Ah, eu esqueço de fazer o objetivo bônus sempre, velho. Enfim, vamos pra história logo, gente. Vamos pra história logo que eu já enrolei por 15 minutos aqui. Na real, eu não vou conseguir fazer live desse jogo, eu acho, pessoal. Porque o meu PC tá quebrado. Então talvez não role live. Mas eu vou fazer essas secundárias num vídeo, pelo menos. Um vídeo editadinho lá no primeiro canal, que tal. Um vídeo engraçado. Acho que é isso que eu vou fazer. Yeah, man. Chegamos aqui. Ok. Yuri, eu tô num canteiro de obras do Fisk e parece que não tá rolando obra nenhuma por aqui. E o que tá rolando? É o que eu vou descobrir. Olha o traje, velho. Recebi uma mensagem do doutor. Parece que ele anexou uma sugestão de dispositivo. Nossa, ele nunca para de inventar. Caralho. A gente pode botar isso. A gente vai virar uma em ferro se a gente tem esse dispositivo. Com o projeto de Otto, agora você pode fazer a teia de impacto. Segure para confeccionar teia de impacto. Claro. É tipo uma bombinha? Livere novos dispositivos com fichas ou com peças encontradas em missões. Nossa, as secundárias são muito importantes nesse jogo. Não tem como eu ficar aguardando para fazer em outro momento. Ganhe em fichas concluindo missões secundárias e atividades urbanas. Nossa, o que isso aqui faz? Nossa, hoje tem que o disparo rápido. Atinge inimigos. Perde paredes para prendê-los nelas. Tá, esse eu já tenho. Esse aqui é o que eu fiz. Eu fiz agora, né? Acessível. Tá, o dispositivo é separado do traje? Ou eu tenho que vir no traje e botar o dispositivo? Custo 4. Esse aqui eu posso fazer? Ah, agora eu fiz. Eu aprimorei. Acho que eu aprimorei. Aumento máximo de disparo do dispositivo em 1. Ah, tá. Eu aprimorei. Eu gastei aprimorando. Mas tudo bem. Tudo bem. E onde é que eu vejo as minhas roupinhas? O que eu vejo as minhas roupas, velho? Não é aqui no menu? Ah, uau, uau. Acho que isso pode dar certo. Vai dar certo sim, vai dar certo sim. E como a gente tem stealth? Segura L1. Ah, ok. L1. E daí eu seleciono T de impacto. Tá. R1 pode disparar. Legal. O doutor ficaria orgulhoso. Uuuh. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei mesmo. O que eu gosto das paradas do Homem-Aranha é que ele faz, tipo, e o pessoal cala a boca, tá ligado? Eu acho que a teia entra na boca dos caras. Opa, opa, opa. Não me viu, não. Homem-Aranha não está aqui. Deixa eu ver. Esse cara, ele não está perto. Dispositivo liberado. Spider drone. Opa, calma aí, calma aí, calma aí. Ele está preso, ele está preso. Não, agora ele sabe que eu estou aqui. Não tem ninguém aqui, não. Não tem ninguém aqui, não. Essa teia aí é... Não, não é o Spider-Man, não. Foi uma aranha muito grande. Foi uma aranha muito grande, muito perigosa. Não, não tem Spider-Man, não, cara. Não tem Spider-Man, não. Pessoal, relaxa aí. Então, o que eu posso fazer aqui? Spider drone. O que esse drone faz? Alguém sabe o que esse drone faz? Que eu não sei. Eu estou com... O que está acontecendo com esse drone, meu? O que? Tá. Enfim. Eu quero ir. Eu quero ir na mucosa. Eu quero ir na mucosa. Vamos ali. Vamos ali, ó. Caralho, como é que eu vou? Caralho. Não, não é o Spider-Man. Filho da puta, saiu bem na hora, velho. Eu bati no balde. Opa, como é que eu faço esse drone? Para de andar, mano! O cara é retardado, velho. Não tem uma bomba que eu posso usar, não? Quem, quem que vai pagar por isso? O que eu fiz? O que eu fiz? Hein? Tem ninguém aqui? Tem ninguém aqui? Tem ninguém aqui? Tem ninguém aqui? Holy fuck, man. Tem muita gente aqui. Tem muita gente aqui. É... Surpresa! Achou, não. Achou, não. Ei, tome. E tome o quê? Caraca, eu caguei tudo, velho. Eu ainda não estou familiarizado com os comandos. Ô, louco. Meu sentido da aranha está louco. Vamos dar uma mudada aqui na estratégia? Vamos lá. Isso aí, calma aí, vamos dar uma mudada, o que esse drone faz no chão? Ele tem um drone! Uou, eu adorei esse drone, esse drone incrível! Chega de brincadeira! Vamos combar sua cara agora, que palhaço! É o Spider-Man! Beleza, a gente tá preparado! Uou! Uou! Opa! Cuidado! O drone está de volta! Toma, seu otário! Agora você vai morrer, velho! Tá vindo mais! Caraca, eu tô com muita porrada ali! Eu tô meio ocupado! Os caras vão se matando, velho! Uou! Nice! Ah, não! É o meu fim? É o meu fim? É o meu fim? O cara tem uma espada! O cara tem uma espada! Não, eu tô acertando todo mundo que eu não quero acertar! Drone, me ajuda! O cara tem uma espada! O cara voou muito! Onda 4? Eita, meu jogo travou! Eita! O que aconteceu? Play, Playstation... Espera! Ah! Crachou nada, velho! Nossa! Parecia... Me trollou, velho! Era só por... Era um tutorial! Eu não vi que tinha um tutorial ali! Nossa! Não! Tudo bem! Nossa, velho! Caralho! Eu não vi que tinha ali, velho! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Nossa, mano! Eu achei que o meu jogo tinha crachado! Total! Não! 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 Você vai ser finalizado! Tem uma chave de perna ali! Mano! O firearm tinha travado, gente! Nossa, eu não vi ali que tinha um tutorial ali do lado! Bem, games abertos! A regra é não entrar em saracos! O jogo para de um jeito muito estranho! Vamos lá! Contra uma! Babaca Ah, eu queria combar ele no ar E o jogo não combou Otário Ai É esse aqui Ah não, você vai tomar a finalização só porque você está com a parada de choque Onda final Ai É, eu não vi essa vindo não Onda final é sacanagem Oh Oh Oh, não mantenha ele no chão não F*** Spider-Man Eu tenho que ser mais Homem-Aranha, eu tenho que ser mais Homem-Aranha, eu estou sendo pouco Homem-Aranha Poder do traje pronto Presentinha Essa finalização é a sua cara Boa, 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 boa Cara do escudo, peguei ele certo Que bonita essa finalização, velho Foi Bonito Agora vocês vão sentir isso aqui Vocês não Não Ah não Eu sempre esqueço esse poder aqui Tchau Ele é voando Muito bom Opa, opa Vocês estão cansando aí de subir a escada Calma aí que eu buguei na escada Homem-Aranha Homem-Aranha Batido Oi Nossa, eu consegui acertar É, o drone cuida de você Mas quem tem aqui Foi Aê Coisa linda, velho Tá Foi um pouco conturbado, pessoal Foi, né Vamos admitir assim Tudo dominado, capitão Na verdade, enteiado E finalmente denunciaram tiroteio Então a polícia está a caminho Bom trabalho Bom trabalho é comigo mesmo Assim Assim, assim, assim Deixa eu me explicar Primeiro Quando o jogo pausa pra tutorial É muito estranho É, vamos Rovemos Eu jurava que o jogo tinha travado Deu Não é possível que só eu Me enganei Jogando isso aqui Tipo, ele travou E o tutorial tava pequenininho No canto da tela Eu fiquei tipo Mano Eu não vi Tá ligado? Não vi Segundo Eu ainda não sei os botão direito Então Tipo, é difícil fazer o O stealth Então, é Fique de olho aberto E reporte se vir Alguma coisa suspeita Ok Ok, ok Mas enfim É complicadinho É complicadinho Tá Agora a gente vai fazer o que? Tá Ficha de base Tem outro esconderijo aqui pra fazer já? Não, né Isso eu já fiz Ou tem outro? Não sei Eu acho que eu vou até Essa mochila E depois eu vou até a outra antena Não sei o que vai ser o pano pra agora Tá Essas bases Elas Monumento Vai até um ponto alto Quer Tá Aqui ele tá se assistindo Aqui ele tá se... Vamos no monumento primeiro Porque daí no caminho A gente já faz outros Porque essa é uma parada nova Que o jogo vai ensinar pra gente A gente tá no tutorial ainda, né Tô gostando muito do jogo, velho O que vocês estão achando, pessoal? Vocês estão gostando também? É muito da hora, velho Eu acho que esse episódio aqui Vai ser um pouquinho maior Porque eu enrolei muito no começo Eu vou fazer ele um pouquinho maior Então vamos lá Nesse ponto alto aí Olha como vai mais rápido Que esse duplo Essa teia dupla aí Bom e velho Empire State Ah, que bonito, mano Vou tirar uma foto Pressione pra equipar sua câmera Segure a R2 pra mirar a câmera Quando o visor fica verde Ok Com isso a gente ganha ficha de monumento Agora a gente pode fazer aquilo lá Não deixo muito com fotografia Desde que saí do Clarim Tinha esquecido como é legal Vou ver se acho outros locais importantes Pra fotografar Tire fotos de monumentos da cidade Para ganhar fichas de monumentos Ok Bem bacana Bem legal Bem legal Eu acho que eu vou passar nessa torre Aqui tem vários monumentos Já aqui, ó Inclusive Deixa eu dar uma olhada no traje Eu liberei um traje novo Uou Que bonito, velho Que da hora, mano Nossa, muito da hora Preciso vestir de pesquisa Né Esse é o outro traje aqui Do aranha de ferro que eu tô usando Vamos mudar agora um pouquinho pro punk Ou eu vou fazer um traje por episódio Não Outro No próximo episódio eu vou usar a aranha punk Por enquanto eu vou fazendo aqui Ah, as modificações são pra cada traje, né Então não dá pra ficar mudando de traje o tempo todo, na real Tá, vamos continuar com a aranha de ferro por um tempinho, será? Ou eu meti esse traje aqui Clássico Eu gosto de a aranha de ferro, mas ele é muito brilhoso Sei lá Eu não sei Vamos esse aqui, ó Vamos dar uma mudada nesse aqui, tá? Vamos com o clássico, por enquanto Tá, o que que eu posso fazer aqui? Ah, scanner de longo alcance Esse que eu quero Esse que eu quero Mas se eu confeccionar vai ser só pra esse traje Ah, é muita opção, gente Eu não sei o que fazer Que desgraça, velho Esse traje aqui é da hora também Olha só ali, punkzão Maneiro, maneirão Não, eu vou esse aqui Eu quero esse aqui Não fala, não fala Só aceita, só aceita Quem tá jogando sou eu Só aceita Só aceita Aceita que dói menos Vamos botar um scanner de longo alcance Acho que vai ser bom isso Qual o outro aqui que pode ser importante? Análise de combate Aumenta XP obtida derrotando inimigos Esse é bom Pra começo de jogo esse aí é bem bom O que que a gente precisa pra ele? Três fichas de crime e uma ficha de monumento Tá, a gente vai trabalhar nisso agora um pouquinho É, inserções balísticas Passo discreto Inimigos demoram mais pra detectar você no modo furtivo Reduz o dano recebido por bala Reduz o dano corpo a corpo recebido Esse é bom também Eu vou tentar liberar esse análise de combate Esse aqui Então a gente precisa de ficha de crime E ficha de monumento Então, vamos trabalhar nisso agora Vamos ver a habilidade que a gente pode liberar Eu tenho um ponto disponível Eu vou gastar esse ponto Aumenta o dano e o alcance do ataque com teia Vamos evoluir outras áreas aqui Ataques aéreos causam mais dano A cobracia aérea ganhando foco XP Ok Qualquer coisa que falar XP eu vou fazer, mano Porque, tipo Né? Vai ser bom Eu acho que Ah, tem uma habilidade que deixa em câmera lenta, né? Isso vai ser bom pra tirar foto dos monumentos Alô? Peter, é o Martin Lee Eu só queria avisar que a festa da May deve atrasar um pouco Baixo que o entregador do bolo ficou preso no trânsito Ah, tá bom Só me avise quando estiver pronto e eu passo aí Ótimo Até mais tarde Ok Tá, agora eu vou aqui, ó Eu vou nessa torre, tá? Bom, tem um tempo sobrando Vamos ver o que tá rolando pela cidade Yeah, man Nossa, ele quase deu de cara no chão Vamos dar uma torrezinha aqui Nova missão secundária liberada Atenção, unidades Relatos de narcotráfico em andamento Agentes em Nomad Responda Libera as drogas aí que não tem mais o narcotráfico, velho Eu não vou ficar resolvendo coisa de traficante, não Os caras que se viram aí E a polícia também tá aí pra quê? Pra fazer as coisas, né? Porra Mentira Depois eu faço Aê, boa Torre ativado em Midtown Ok, gente Desbloqueou uma porrada de coisa Tem um crime acontecendo logo ali Muita coisa pra fazer, cara Eu não consigo Gente, já era Desculpa, já era a história Desculpa informar, mas já era A história já era A história acabou aqui, tá? A história acabou aqui Porque, tipo Eu não me controlo Ô, pessoal Tudo bom? Vamos soltar um dronezinho aqui já pra vocês E aí eu conheço meu amigo É o Adolfo Tá? E agora a gente vai fazer assim Isso Opa Opa Tô pegando a manha do combate já Não é muito difícil também, né? Ah, um pouquinho de combate Isso é o barulhinho que deu Muito cartulho o barulho Calma Mano, não Você não vai fazer isso não Babaca Oi, senhor Se for sobre o aluguel Senhor Parker Essa ligação é o terceiro e último aviso A ação de despejo Espera, espera Eu vou receber essa semana Eu posso A ação de despejo começa na sexta A não ser que o pagamento total seja feito até o fim do dia Passar bem É, passar bem E aí pessoal, tô meio tonto? Calma aí que eu tô sem T aqui Só um pouquinho Ah não, vou te finalizar Nossa Esse deve ter doído muito Nossa Passa um combo de 10 ou mais E você custe 3 esquivas por baixo Ah, se eu soubesse Eu nunca olho Oi Peter, estamos prontos pra festa Quando quiser Legal, eu tô indo Quando quiser, então Eu posso ir amanhã Então É isso Tem que ir agora Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí que tem Tem Onde? Calma aí, tá aqui Tô vindo bem alto Ah, tá ali Tá aqui, ó Foi Ficha de mochila Boa Tá, agora Eu Onde é que é a festa? É pra cá De volta aqui Dá pra eu passar em algum lugar? Dá pra eu passar nos monumentos aqui, ó Vamos passar no monumento ali Pra ganhar uns pontos de monumento Que a gente tá precisando E daí a gente vai indo até A festa Da Tia May É, vamos tirando fotos do monumento E é isso aí Ué Tá tudo bem, ô meran? Vamos lá Não vai dar, não vai dar Tem polícia pra isso aí Ah, esse prédio Esse prédio aqui? Era pra cima Ah, não sabia que era pra cima Peraí que eu apertei o botão errado, pessoal Direto quadrado Foi Caraca, é muito botão apertar nesse jogo Puta merda O que tá rolando aqui? O que tá rolando aqui? Alguém tá sendo roubado Onde? Tem um pontinho vermelho aqui, hein? Quem? Malditos periós E aí, pessoal Nada de roubar Os caras vêm Dizendo se o cara roubar o lugar também, né? Que pariu Ah, não Você me dá a sua arma aqui Ai Foi no cara errado Agora você me dá a sua arma Cara, pessoal Tá vendo o Spider-Man Tomando o porradão Ai Esquiva Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, calma aí Palhaço, otário É só isso? É isso aí? Ele ficou no carrinho de Petzl De nada aí, pô De nada Tá de boa Deixa eu seguir com a minha vida, por favor Ah Tem outro Outro monumento no caminho Logo aqui Botar um pontinho ali E vamos lá Tem alguém que não gostaria de destruir heróis na vida real, cara? Uau Uau Foi isso aí que eu queria fazer Isso aí foi bonito, velho Isso aí foi bonito Vocês tem que admitir que isso aí foi Uma jogada de skill Esses artistas Esses artistas de rua Estão ficando bons Essa é boa Deixa eu tirar foto aqui Da praça Agora a gente faz aqui Foi quase Foi boa O cara tomou embaixo Essa ficou boa Ele tá tirando foto Tudo em movimento Deve estar ficando tudo borrado Tá Tem um outro prédiozinho aqui Ah, eu passei de um aqui Olha só Nossa Eu achei que eu tinha tirado Eu não tirei Tá, vamos logo pra festa Eu te amei Caralho Caralho O cara sumiu com o violão E saiu correndo Uau Uau Como assim? Isso é maluco Nossa Agora você vai morrer Você é uma bacana Valeu, falou É Foda Capangas Capangas Difícil que disfarçados Atacam Homem-Aranha Beleza O meu cérebro fica bugando Por causa do Spider-Man Eu não quero falar Spider-Man Eu quero falar Homem-Aranha Nice Dá pra ver a teia ainda Certinho Muito bem feita Olha isso Olha isso Hora de botar uma roupa normal Ok, sim Sim, sim Mano, o Otto já sabe Ah, o Otto imagina Que ele é o alfaiate Deixa quieto Eu ia falar Se o Otto descobre Conta pra tia May Tia May não sabe nada Tadinha Tadinha dela O senhor ali deve estar na cozinha Se preparando pra festa Ok Agora a gente é o Peter Parker Olha só O que tá acontecendo aqui Voluntário da semana Ah, esse é o abrigo Que ele falou pra aquela menina aí Hum, interessante E aí, pessoal Como tá o jogo? Como você acha que tá? Eu tô ganhando Esse cara deve estar ficando sem you, Pete Tô humilhando ele Bom, o importante é se divertir Eu me divirto muito acabando com ele Nem sonhando, sua maluca Quer jogar, Pete? É só um possa-tem Posso, né, mo? Sai muito caro pra mim Divertam-se aí Achei que eu podia jogar, velho Eu tô usando o Sentido Aranha direto Só te está lá atrás, eu acho Obrigado Eu e o Peter, a gente é muito... E aí, Peter Tudo bem? E aí, tudo bom? Olha só, tô falando Da prisão do... Do Fisk, velho Você viu? Ah, na TV Tá passando na TV Nossas ações Nossas atitudes Ok, vamos falar com o cidadão aqui Oi, Martin Desculpa o atraso Chegou na hora certa É só distrair ela Enquanto a gente prepara tudo Tá bom Olha, minha tia favorita Peter Que surpresa boa Quer ajuda? Ah, sim, claro Tem umas caixas pesadas Não, não, não Tipo, ainda não Quer dizer, eu vinha... Esse cara botou uma faixa lá atrás Tá bom Tá bom Peter O que aconteceu? Quer dinheiro? Não, não Quer dizer, meu aluguel tá atrasado, mas... Não, eu tô, eu tô, eu tô bem Problemas com amor de novo? Que? Não, nada a ver Queria que você e a Mary Jane se entendessem Ela é ótima Ela é, mas... Vocês teriam uns filhinhos lindos Uau! Peter O que foi? Vai Pode me falar Nos últimos anos Você me ajudando na faculdade Trabalhando aqui Você sacrifica tanto e... Não pede nada Eu só queria que houvesse mais gente como você Ele tá certo Há cinco anos Você chegou aqui Inspirada pela minha missão De ajudar o próximo Agora é você Que me inspira Obrigado, Lee Por tudo Há muitos anos De serviço Obrigado por organizar tudo isso Ah, queria ter feito mais Bom, a May sempre diz que se você ajuda alguém Ajuda todo mundo Ah, bem que a May podia ir à prefeitura Ensinar umas coisas pra eles Ah, eu tenho que ir Obrigado de novo Pela festa E tudo Foi muito legal Que cara foi essa que ele fez no final, velho? Mensagem da Yuri Vou checar lá fora Mano, é impressionante Eu tô bem feliz assim Com a construção de personagem desse jogo Tipo... Ah, eu não sei, velho Eu não sei É muito bom É muito bom, cara Tipo, a forma como eles estão apresentando os personagens E... A interação entre eles Tá excelente, velho Tá excelente Olha Quem tá aqui? Peter, né? Sua tia tava me mostrando suas fotos de bebê Glória Sou nova aqui O Spider-Man me indicou o lugar Ah, tá Quer dizer Legal Você tá gostando? Eles são gente boa E a voz? A voz é a mesma Por um tempo Bom, se eu puder ajudar com alguma coisa É só chamar Ah, mas a voz é igual, velho Tipo, né Tipo, né Né A voz é igual Né Talvez, assim Né Parece Ah, gente O meu microfone tá se mexendo sozinho Desculpa Eu fico batendo nele Porque ele fica mudando de posição Vocês estão gostando do jogo, gente? Eu tô gostando muito Muito mesmo O único problema é que Eu fico muito distraído com as missões secundárias Ela é uma boa companheira Concluído Ok Mensagem da Yuri Oi O alarme da casa de leilões vendendo as propriedades do Fisk disparou Pode dar uma olhada? Discretamente Não quero fazer cena se não for nada Leilão do Fisk Parece divertido O que o Kimping esconde no armário? É, parece divertido Mas parece que vai ficar pro segundo episódio, né Pro segundo, não Quarto Tô perdido aqui dos episódios, gente Vai ficar pro próximo episódio Enfim Espero que vocês tenham gostado Gostou, deixa aquele gostei Inscreva-se caso você esteja inscrito Eu vou parar por aqui Eu tô pensando em fazer episódio de uma hora Não sei Talvez Me digam o que vocês acham disso nos comentários também Tá? Me fala aí se eu devo fazer episódio maior de uma hora Ou se eu mantenho aí em 30, 45 minutos E me digam se vocês estão gostando do jogo Eu quero saber a opinião de vocês sobre o jogo até agora Né? Eu tô bastante Bastante Ah Preso Já Na história Mas eu tô muito mais preso ainda Nas teias do Homem-Aranha Se balançando pela cidade Que é muito divertido Então Um beijão E até a próxima Um beijão Um beijão Um beijão